E aí, galera, beleza? O Dret aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa querida e amada série de Drip Crash. E hoje, galera, temos muita coisa pra fazer. Eu quero dar uma organizada na minha base e eu quero usar esse bichinho aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Habit. Isso aqui, galera, é um coelho assassino, véi. Se você ficou curioso no que que eu vou usar esse coelho, galera, fica até o final do vídeo que a gente vai usar ele pra trollar os nossos amigos, véi. Vamos ver o que que a galera vai falar, hein. Isso aqui é um coelho assassino. Ele é um boss, na verdade, né? Ele tem muita vida, ele pula muito rápido e ele dá muito dano. Bom, galera, pra quem não assistiu o último episódio, fizemos finalmente a nossa fábrica, né? Que é um lugarzinho onde eu costumo colocar minhas máquinas e tudo mais, porque eu sou o cara, galera, que gosta de mexer com as máquinas, com os maquinários. Ufa, lá nisso, galera, a gente também tem que transportar essa fornalha do Tinkers. Deixa eu já desmontar ela aqui. Eu sei que eu vou perder os líquidos que estão lá dentro, galera, mas não tem problema, não. E, galera, se você não assistiu, corre lá pra assistir, porque o vídeo tá muito legal. Olha só a nossa fábrica, como ela ficou. Ficou bem espaçosa. Já coloquei nossas maquinazinhas no cantinho. Inclusive, galera, eu upgradei as nossas máquinas pra Advanced. E calma, isso aqui não é o último estágio, né? Tem como upgrade pra Elite e Ultimate, que eu acho que vai pra 7. Eu consigo colocar 7 slots desse aqui dentro da máquina, ou seja, ela vai assar 7 vezes mais rápido, vai ficar... É basicamente uma das melhores fornalhas do jogo, né, galera? Galera, antes de começar o vídeo, eu preciso que vocês desçam aqui embaixo no canal e deixem muitos likes. Aproveita e se inscreve, galera. Não custa nada, porque eu tava dando uma olhada no Analytics, mais de 40% da galera não é inscrito, velho. Assiste os vídeos, tudo de recomendação. Então, bora tentar aqui, ó, uma metinha pra nós converter em inscritos. Se inscreve no canal, galera. Se a gente chegar em 715 mil inscritos, essa semana eu vou ficar muito contente. Bom, deixa eu ver aqui se eu tenho mais coisa do Tinkers, que daí dá pra nós aumentar essa fornalha. Tinkers... Ah, eu tenho 14, irmão. Tem bastante também desse negocinho aqui, ó. Tá, eu acho que eu consigo aumentar um pouquinho mais a fornalha. Galera, eu andei percebendo que o feedback da série deu uma caída muito brusca, né, velho? Todo vídeo que eu postei, ele pelo menos teve muita queda, né? Foi, tipo, um vídeo pior que o outro, galera. Muito triste isso, velho. E, galera, eu já tô há 7 anos no YouTube e até hoje eu não entendo como que o YouTube funciona, velho. Porque eu tô me esforçando, eu tô tentando postar vídeo todos os dias pra vocês. Antigamente, pelo menos, quando você postava bastante vídeos assim, o YouTube ajudava bastante. E hoje eu tô postando todos os dias, velho. Tá saindo dois vídeos por dia e eu não sei o que tá acontecendo. Então, eu queria pedir ajuda de vocês. Galera, vamos tentar comentar bastante nesse vídeo. Vamos tentar pegar, sei lá, uns 1.500 comentários. E vamos tentar ver o que que nós comentamos aqui. Deixa eu ver... Já sei, já sei. Comenta... Esse episódio ficou muito engraçado. Porque quem entrar novo no canal vai ver os comentários e vai ficar curioso. Esse aqui vai ser nosso joguinho de marketing. Uau! Nossa fornalha ficou gigante, velho. Tcharam! Nossa fornalhinha do Tinkers está montadinha, gente. Tá, outra coisa que eu queria fazer, antes de a gente começar a mexer com o conteúdo principal do vídeo, É o seguinte. Eu tava dando uma olhada, galera. Eu organizei os meus baús aqui usando o Trim. O que que é o Trim, galera? O Trim é nada mais, nada menos que esse negocinho aqui, ó. Inventor Trim. É como se fosse um cabo, né? Só que é um cabo do tamanho de um bloco. Aí o que acontece, galera? Esse Trim, ele tá ligado nesta máquina aqui, ó. Inventor Connector. Todos os baús que eu coloco encostando no Trim, ele consegue ler. Aquele negócio ali consegue ler. Mas eu descobri, galera, que não precisa disso, velho. Não precisa. Vamos fazer um teste aqui. Pera lá. Olha, se eu colocar essa parada encostada no baú, ele consegue ler o baú, ó. Deixa eu até colocar um item. Foi pro baú, ó. Tá no baú. Só que se eu colocar, galera, outro baú encostado no baú, ele também consegue ler. Então, vamos colocar aqui, ó. São dois baús. Não é o mesmo baú, ó. São dois baús. Vamos ver se ele conseguiu ler. E... Parã! Olha isso aqui, velho. Não precisa de cabo, tá ligado? Muito mais simples, galera. Então, e outra coisa que eu queria fazer é levar esse armazém de itens para a nossa fábrica. Porque como ali vai ser onde eu vou craftar bastante coisa, né? Eu vou mexer com muitas máquinas. Vai ser importante a gente ter nosso craft automático aqui dentro. E deixa eu ver como eu posso fazer isso. Será que é melhor eu cavar um buraco no chão, meter um monte de baú e colocar craft em tudo quanto é lugar, né? Hum... Eu acho que vai ser uma boa, galera. Eu acho que seria interessante a gente fazer esse novo armazenamento usando as Quaint, galera. Porque vai usar menos espaço e é menos lag no servidor, né? Porém, para fazer a Quaint, vai uma parada chata que é a madeira descascada, velho. O negocinho chato. Eu não sei por que os caras colocaram isso no modpack. E tem um jeito de descascar madeira automático, ó. Tem essa aqui, ó. Tem essa máquina aqui que é a Machine Sal. E eu vou ter que começar a mexer com o Quaint. Mas também temos essa aqui, ó. Fluid Extrator. A gente coloca a madeira aqui e ele sai a madeira estripada. Inclusive, ele vai dar até um líquido aqui que é a latex, galera. A latex é bom porque a gente consegue mexer com coisas de plástico. E isso aqui vai ser bom no futuro. Então, eu já escolhi a minha máquina que eu quero fazer. Vai ser a Fluid Extractor. Deixa eu ver o que eu vou usar aqui. Ferro. Substone, né? Cobolstone. O que é isso que é? Pitch Machine Frame. Dá para fazer, galera. Bora fazer isso aqui. Beleza, galera. Fiz aqui a nossa primeira máquina. Eu acho que ela vai ser bem lenta, velho. Eu estou precisando de fazer até mais. Eu vou colocar aqui, ó, do ladinho. Porque daí ela já suga a energia. Fluid Extractor. Ué? Progress. Bum! Ai, Jesus. Que susto. Que isso aí, ô. Sustou não. Galera, pera aí. Eu não estou entendendo aqui, vai. Fluid Extractor. Eu fiz a Fluid Extractor. Fiz, ó. Mas ela não está funcionando. Ela não está nem enchendo de energia, na verdade. Ó, agora está. Mas aonde que vai a minha madeira aqui que eu não estou entendendo? Aiu? Oi, ó. Você está duplicando o ferro aí, Aiu? Estou triplicando. Você tem dinheiro? Eu já paguei já. Não, não. Calma, calma. Eu vou te dar uma dica. O Tex, ele está vendendo ferro. É? Se não me engano, ele está cobrando R$5,00 por 20 blocos de ferro. Nossa. É, aí você não precisa ficar triplicando aqui, gastando tempo. Mas é que eu gosto de usar as maquininhas. É gostoso mesmo. Mas sei lá, às vezes você quiser dar uma adiantada. É que está muito barato, velho. Está muito barato. Eu comprei, eu acho que R$40,00. Peguei dois packs de bloco de ferro para mim. Caraca, mano. Realmente, mas eu só vou fazer as crates, então... Depois se eu precisar, eu compro mais sim. Beleza, Aiu? Galera, vamos ver. Eu acho que eu tenho que colocar aqui. Ele vai começar a stripar a madeira. Ah, olha só. Ele está arrancando aqui, ó. Fluid Latex está aqui, ó. 12 de 1000 MB, velho. Que é um balde. Nossa, mas esse aqui vai demorar demais, galera. Não, velho. Olha isso aqui. Ah, ok. Vamos, então, tentar fazer esse daqui do crate. Não faz tempo que eu não mexo com o crate, galera. Mas vamos ver, ó. Eu preciso aqui de Iron Plate. E eu preciso também desse Undersit Casting. Eu acho que eu consigo fazer tudo. Vamos lá. E voilá, galera. Machine Sal. Eu fiz aqui do crate, mas, obviamente, isso aqui não vai funcionar tão rápido, velho. Eu preciso dar um jeito de ligar, galera, isso aqui numa manivela. Então, vamos começar a mexer com o crate aqui um pouquinho. Mano, todo esse trampo só para fazer baú, velho. Meu Deus. Galera, eu mexi com o crate poucas vezes na minha vida. É um mod que eu queria muito aprender a mexer, gente. Então, talvez eu use essa série para aprender a mexer. Meu Deus. Os meninos voando ali, velho. Tá, se eu colocar essa parada aqui, é como se fosse uma roda da água, gente. Meu Deus. Ficou tanto torto. Ok. Eu fiz aqui uma geringonça muito doida. Deixa eu pegar um bardinho de água, então. E vamos ver se isso aqui vai funcionar. E... Tá aqui. Nossa roda da água... Uh, tá funcionando. Deixa eu ver. Será que é rápido? É. Vamos ver. E... Ué. Ele só quebrou. Será que eu tenho que colocar de cima? Calma, 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 galera. Entendi aqui. Se eu apertar W em cima da machine saw, olha só. Eu consigo ver tudo que dá para fazer com ela. Se eu fazer com ela deitada, galera, ele vai fazer um outro processo com a madeira. Mas se eu colocar em pé, olha só. Aparentemente, eu tenho que tacar a madeira e ele vai fazer o crafting. Nossa, olha que legal, velho. Que massa. Que da hora. Tá. Eu quebrei aqui, então. Vamos colocar ela em pé. Não, assim não. Ai, meu Deus. Deu dano em mim, velho. Tá, então se eu tacar a madeira aqui... Nossa, que da hora, velho. Olha, galera. Conseguimos fazer um jeito de automatizar. Agora, eu só preciso fazer o quê? Colocar um funilzinho com baú, né? Para coletar as nossas madeiras e fazer algum jeito de ficar dropando madeira automática para a gente. Isso eu consigo fazer com as próprias coisas do Minecraft, né? Com o dropper e o hopper e o baú. Gente, olha só. Achei essa paradinha aqui, que é o timer, né? Se eu apertar F1, faz o quê? F1, faz nada. Tá, se eu colocar no chão, eu consigo decidir o delay, né? Vamos colocar, então, 10 de delay. Será que ele vai dar um tiquezinho no nosso dropper? Ah, nossa. 40 segundos. Nossa. Que da hora, velho. Eu acho que vai dar certo aqui, gente. Vamos colocar 50 de delay. Bom, galera, vamos ver. Vamos testar. Coloca todos os nossos packs aqui e... Meu Deus, tá dropando muito longe, velho. Vamos ver agora. Deu certo, velho. Ah, mas daí não tá dropando aonde que é pra dropar. Beleza, galera. Bom, a gente tá com 90% da nossa farmzinha de madeira descascada concluída. Eu vou dar um jeito de arrumar isso aqui e já volto com vocês. Senhoras e senhores, basicamente criamos uma farm de madeira descascada. Cara, olha que bonito, velho. Nossa, eu apaixonei, galera, pelo mod do crate. Nossa, dá pra fazer uns negócios muito doidos e muito simples, gente. Olha isso. E ele chega no finalzinho e dá um saltinho pra cair certinho em cima do furio, velho. Eu acho que eu vou colocar um vidro aqui, ó. Só pra ter certeza que não vai cair fora, velho. Olha que bonito, funcionando. E tá aqui, galera. Temos 28 madeira estripada aqui, ó. Strip roll. Tá, a gente vai fazer... Eu vou deixar trabalhando aqui, galera. Pra depois a gente fazer a nossa crate, nessa large crate. Eu acho que umas 10 daquelas a gente consegue armazenar todos os nossos itens, né? A gente consegue fazer nosso armazém boladão aqui na nossa fábrica. Meu Deus, esse bagulho tá aqui ainda, velho. Olha, ele já pegou a latex aqui. Como que tira? Tá aí, ó. Peguei latex bucket. Eita. O que que dá pra me fazer com latex? Aparentemente, nada. Galera, olha só. Fui tomar um cafezinho, deixei farmando aqui e... Tadam! Olha o tanto de madeira, velho. Será que a gente consegue craftar bastante large crate? Vamos testar. Que isso? Bedrock? Percebi que alguns engraçadinhos colocaram uma bedrock na sua casa também. Mas relaxa que eu posso tirar ela. Me chama que a gente negocia. Assinar da APU. Mano, não é possível. Não é possível colocar uma bedrock aqui e o APU já quer farmar em cima da gente. Que larápio, velho. Então vamos lá, galera. Pra nós fazer a large crate aqui, ó. A gente vai fazer assim. A gente tem que craftar bastante. Vamos craftar o máximo que dá, velho. Ixi, acabou aqui, velho. Beleza? Peguei bastante madeira aqui agora. Nossa, galera. Craftamos tudo da nossa slab e ainda sobrou bastante madeira descascada. Tá, vamos tentar craftar o que a gente tem aqui. Temos três packs, velho. É bastante coisa. A gente precisa fazer agora essa aqui, ó. Basque crate. Que vai usar bastante iron nugget. Deixa eu fazer aqui bastante. Deu 48. Meu Deus, velho. Três packs foi reduzido por 48. E agora a gente vai fazer a big crate. E a gente conseguiu, galera, craftar 12. Eu tenho mais umas ali. Eu acho que eu tenho umas duas aqui. Mas deu bastante, galera. Olha o tamanho desses baús. Nossa senhora. Cabe muita coisa aqui, velho. Então tá, né? Deixa eu pegar aqui nosso armazenamentozinho de item, né? Vamos bolar aqui, ó. Cara, se bem que só de ter a madeira descascada, galera, a Gila usou pra caramba o trampo, velho. Cês tão doido? Tá, eu vou colocar bem aqui, ó. Tá aqui, galera. Temos 1.800 slots. GG demais. Tá aqui nosso armazenamento de itens. Só vou colocar aqui e... Voilá. Ele já tá começando a depositar aqui. Mano, agora é a parte chata. Vou ter que desmontar todos os itens daquele baú lá. Meu Deus, vai dar muito trabalho, velho. Nossa senhora, velho. Beleza? Ainda bem que tem aqui a card box. Que eu consigo transformar qualquer baú em sugar box. Beleza, galera. Olha só. Coloquei todos os meus itens e eu ainda tenho 1.182 slots vazio, velho. Olha o tanto. Nossa senhora, velho. Deixa eu ver o tanto que eu uso. 1, 2, 3, 4, 5. Nossa, eu uso 5, velho. Eu ainda tenho essa big crate, que é como se fosse um baú duplo também. Vou colocar aqui. Mano, pera aí. Eu tenho aqui mais um baú. Mas será que eu consigo pegar a obsidian com o card box? Ah! Não consigo, velho. Que droga. Nossa, seria muito stonk se eu for pegar a obsidian com o card box. Eu ia deixar lá na casa do Apu de novo. Tá, galera. Finalmente conseguimos arrumar nosso armazen de itens. Eu coloquei ele aqui na nossa fábrica. Então fica muito mais fácil a gente craftar as coisas. Temos as fabricazinhas. E tá ficando um negócio bonito, galera. Tá ficando bem aconchegante aqui e tudo mais. Eu só preciso colocar o teto e arrumar a decoração em cima, velho. Só que eu não tenho ideia de como eu vou fazer isso aí, não. Mais missão cumprida aqui, galera. 98, 99. Dois ferros. Nossa, dá dois ferros por vez, velho. Caraca. Bom, galera. Agora sim, chegou a hora da gente mexer com o nosso coelho do mal. Nosso coelho assassino. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu acho que se eu colocar ele aqui não tem problema não, ó. Galera, olha esse bicho aqui, velho. Ele é um bicho assassino. Ele bate muito rápido. E a hitbox dele é pequena. Então, tipo, não dá pra bater, velho. Meu Deus, eu vou morrer pro coelho. Quase. Quase que eu morro, velho. Se eu não conseguisse pegar ele aqui na bolinha, eu ia morrer. Mano, eu vou falar o seguinte. Em quem que eu vou trollar? Em quem? O Apu. O Apu tá na casa dele lá. Eu vou botar lá. Alô. E aí, Apu. Beleza? E aí, Delete. Como é que você tá? Que isso? Falou, Apu. Falou. Delete, que que é isso? Isso aí é um presente. Mano, é um coelho que me bateu, Delete. Te bateu? Não bate nem lá. Não bate nem lá. Não mata, não. Delete, que que é isso? Um demônio. Vai falar, coelho. Ai, meu Deus. Tira esse rato da minha casa, Delete. Peguei, peguei. Que que é isso, mano? Mano. Véi, é você que tá colocando trollagem na casa dos outros também? Não, ué. Eu achei que foi você. Por que que eu colocaria na minha casa também, ô doido? Porque tem um livrinho lá falando que era pra você... Pra me negociar com você. Não, mas eu tenho picareta pra quebrar, velho. Mas quem que tá colocando a Bad Rock? Eu quero saber. Pera, você tem picareta pra quebrar a Bad Rock? Tenho. Só que ela só tem dois de durabilidade. Então quebra a minha lá de casa lá, velho. Ah, a gente pode... Droga. Não deu. Eu tentei já, ô, Dan. Eu tentei. Ah, eu tenho uma picareta pra tirar, mas ela só tem dois de durabilidade, entendeu? Eu vou gastar uma na minha e vai ficar um só. Ah, então você usa a minha? Perfeito. Não. Não, calma. Como usar na tua? Tem gente querendo pagar pra mim tirar a Bad Rock. Ai, meu Deus. Já pagou, inclusive. Quantos que ele pagou? Ó, tô cobrando 15 e eu tiro lá na sua casa. Tá, eu pago 15 a 1. Paga 15? Pago. Mas tira aí a sua, deixa eu ver. Você tinha Bad Rock na sua casa também, Dan? Eu não cheguei a olhar. Eu peguei aqui o coração de zumbi que você queria. É esse aqui? Não, não é esse não. Não é esse não. Ô, pô. Será que eu mostro o meu amiguinho pro Dan? Mostra aí pra ele, Delete. Vai lá. O quê? Vai, Dan Rick. Mata o coelho, Dan Rick. Mata o coelho, Dan Rick. Tem certeza? Mata. Vai, Dan Rick. Tem certeza? Vai morrer, vai morrer. Vai lá. Não vi de você matar. Eu não vou morrer, não. Duvida? Ah, ele tá bugado. Ele bugou. Não, não mata ele, não. Não. Tama, coelho. Captura ele agora, cara, velho. Aí, peguei. Ô, o bicho pula muito rápido, velho. Tá, ô, Delete. Calma aí, calma. Vamos fazer um negócio aqui. Você quer que eu tire a Bad Rock da sua casa lá? Achei uma porta secreta. Nossa! Eu quero, Apu. Quebra lá a Bad Rock aqui. Tá, então me dá 15 aí que eu vou lá e tiro. Ô, meu Deus. Deixa eu ir lá pegar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Chega aí, Dan. Mano, colocar na casa de todo mundo, velho. Na casa de todo mundo? Sim, pô. Eu achei que era só na minha. Eu achei que era a SEM. Daí eu fui na SEM e tinha na casa da SEM. Fui na IU, tinha na casa da IU. Aqui, ó. Aí eu coloquei um livrinho. Só toma cuidado que eu cavei um buraco que era no meu armazém de item. Aí eu movi ele de lugar. Tá, consegue o dinheiro aí que eu tiro. Vou lá pegar, peraí. Esse Apu querendo passar a perna. Tenho certeza que foi ele, velho. Eu tô com oito notas de cem dólares, velho. Eu tô com oitocentos e poucos dólares, velho. Quase novecentos. Todos os itens de mob, diamante, ouro, diamante, ó. Um bloco, um relato. Ô, seus vagabundos. Caraca, oi. Toma aqui. É quinzão, né? Quinzão, Delete. Quebra aí, deixa eu ver. Poxa! E dropa? Não dropa, velho. É só quebra. Mas pelo menos eu me livrei dela pra você, né, pô? É, né? Por que que tem esse livro aqui? Você armou pra nós, né, pô? É porque eu fui na casa de todo mundo pra ver quem tinha trollado quem, entendeu? Pra tentar descobrir quem que tava botando. Entendi. Entendi, então. Você acha mesmo, Delete, que eu faria uma coisa dessas? Eu acho, pô. Ué, por quê? É sempre que tá mexendo com esse bote. Chega aqui pra vocês verem minha fábrica. Que bonitinho, Delete. Ficou bonitinho? Caraca, tá muito top, velho. Eu ainda tô arrumando as coisas que tal. Tem que... Pode decorar o teto ainda, colocar a iluminação. Então, tem que botar a iluminação aqui. Tá escuro, né? É, eu tenho mesmo. Ó, mas tá muito bom, velho. Gostei, tá bonitão. Você tem o multiplicador 3x, né? Ele multiplica esse minério aqui? Deixa eu ver. Me manda aí pra mim. Cara, eu tenho quase certeza que não, velho. Não multiplica. Não triplica. Ah... Na fornalha do Tinker não multiplica, não? Eu acho que não. Ô, Delete, eu tô o seguinte, mano. Eu tô vendendo ouro, diamante, vara de blaze, enderpeel... Diamante? Ferro, diamante. Quantos que é o diamante? Um bloco, um real. Um bloco? Um bloco, um real. É, eu tô precisando de diamante, viu? E você tem quantos blocos? Ah, eu tenho bastante. Então me vê aí 50 blocos. Cinquentão? É, eu sou o mais rico do servidor, né? Ah, é? Você tá lucrando bastante, hein? Eu cheguei a ter mil dólares. Caraca, Deletinho. Tá aí, ó. Ô, louco, aí sim, velho. Nice demais. É? Nossa, deu muito diamante, velho. Alguma coisa assim? Cincão dá quantos enderpeu? Ah, dois packs e meio. Então dá aí pra mim. Ô, louco, ajudou bastante, hein? Sabia que você tava comercializando esses itens? Tô, tô, sim. Eu tô passando, na verdade, com o carro vendendo pra todo mundo, mas aqui não consegui chegar ainda. De boa, velho. Nossa, ajudou bastante, mano. Valeu. Obrigado, Deletinho. Boa sorte aí na tua fábrica. O que você vai fabricar aqui? Ah, eu vou fabricar um monte de coisa. Mexer com minério, liga. Sair vendendo uns minérios aí que a galera precisa. Ah, então, ó, eu também tô vendendo umas coisinhas se precisar de... Eu tenho só os básicos, na real. Só o ferro, ouro e diamante, só. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Cara, o Dan salvou nós aqui, mano. Olha, 450 diamantes. GG demais. Bom, galera, comentem aqui embaixo aonde vocês querem que eu deixe esse coelho assassino. A gente vai abrir as portas da casa de alguém e vai trancar ele lá dentro. E olha que se a pessoa entrar dentro de casa, ela vai ter uma surpresinha. E esse coelho vai começar a seguir ela, galera. E se ela não matar o coelho a tempo, o coelho irá matá-la. Vai ser muito doido. Então, comenta aí, gente. Quem que nós vai deixar esse coelho? Mas eu acho que eu vejo vocês amanhã. Dois vídeos nos dias, teve hoje. E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Um galera de baixo. Falou. Fui.